Em primeiro lugar, há que realçar que foi um jogo fantástico, com grande emotividade, um excelente ambiente de basquetebol que só beneficia a modalidade. Não foi o resultado que gostaríamos que fosse. Penso que acabámos por perder mal este jogo. Quando a 3 minutos e 40 segundos do final se ganha por 9 pontos, tem que se fazer outra gestão da posse de bola, tem que se fazer outras opções e penso que tivemos ali uma série de decisões a nível ofensivo e defensivo que permitiram que o Iliabon empatasse o jogo e pronto, prolongamento depois, é prolongamento e até geralmente a equipa que consegue o resultado para ir ao prolongamento tem um ascendente psicológico e penso que recebeu um pouco aí a história do jogo. Eu não gosto de falar muito da arbitragem, mas acho que não devo deixar passar em claro o julgamento de algumas faltas e de alguns contactos, nomeadamente sobre o nosso posto e sobre o nosso base, o Taiton. Portanto, são jogadores que são sujeitos a muitas faltas, a muita pressão e penso que têm sido claramente prejudicados ao longo desta época. Cabo Madeira é uma equipa que nos tem colocado muitos problemas, uma equipa que nos ganhou em sua casa, uma equipa que nos ganhou em esgueira de uma forma clara, em que fizeram um grande jogo. De qualquer maneira, penso que foi um jogo em que tivemos uns furos abaixo daquilo que realmente valemos, em que falhámos 15 lances livres, tivemos porcentagens de lançamento muito baixas e defensivamente penso que foi um dos piores jogos da época. Perspectivamos um jogo muito difícil, o Cabo Madeira é uma equipa com recheada de bons jogadores, bons norte-americanos, bons portugueses, bons portugueses, há aqui o dizer também, e vai ser um jogo em que vamos ter que estar a um nível bastante bom para conseguir ganhar. Nós temos que estar bem defensivamente, temos que condicionar bem os bases do Cabo, que são bons jogadores, tem um jogador americano interior também muito forte, tem um jogador na posição 4 que é um excelente atirador, portanto penso que o Cabo é uma equipa muito completa, é uma equipa completa em que tem um bom jogo interior, um bom jogo exterior, e nós vamos ter que estar a um bom nível defensivo, vamos ter que ressaltar bem, e no ataque vamos ter que ser coletivos, vamos ter que procurar o nosso jogador livre, vamos ter que partilhar a bola, e pronto, não vai bastar fazer um jogo mediano, vamos ter que fazer mesmo um bom jogo.